Só fazer aqui uma sugestão ao governo do prefeito José Francisco sobre carnaval. Algumas prefeituras já se manifestaram e disseram, olha gente, isso é possível, isso não, não vai ter carnaval. Mas a sério, nós não temos aí um decreto, sim, nós temos aquele decreto, mas o decreto ele não fala especificamente, absolutamente nada sobre carnaval. O que pode ser feito no sábado, no domingo, na segunda ou na terça? Nós teremos algum dia facultativo aí na segunda ou na terça? Por que isso é importante? O comércio, para o comércio se orientar, se nós tivermos uma regra clara, a polícia se orienta, o Ministério Público pode fiscalizar, a vigilância sanitária. Se nós tivermos um documento ou uma manifestação oficial do prefeito a respeito disso, os próprios brincantes poderão saber o que poderão fazer e o que não poderão fazer. Eu tenho recebido algumas indagações do tipo, a sério, eu quero sair com o meu bloco na rua. Uma senhora me ligou dizendo, olha, sério, e aí, eu quero sair de uma casa até a casa de papai, só que vai a família toda, será que isso pode? Eu fiquei sem resposta porque se eu for olhar para o decreto que está no ar, está valendo, está em vigor, não diz nada. Por isso é que eu estou pedindo aqui para que o prefeito se manifeste, a Secretaria de Saúde, seja num comunicado oficial, seja, sei lá, qualquer documento oficial que venha do governo, para que todos nós nos orientemos. As pessoas que gostam de brincar, que tem blocos, quem vai fazer festa, festa a gente já sabe que pode ir lá com a lotação até de 50% do ambiente, a gente já sabe sobre isso. Mas e carnaval? A gente vai ter quatro dias em que todo mundo vai estar louco para fazer alguma coisa, ir para a rua, sabe? Isso é possível? Isso pode? As condições que nós temos, que o governo conhece, isso é possível? Não vai nos prejudicar depois? É por isso que eu acho importante essa manifestação oficial por parte do governo de Zé Francisco. É um pedido apenas, assim, para que todos nós tenhamos uma orientação maior nos próximos quatro dias. Sábado, domingo, segunda e terça. O comércio vai funcionar? O comércio também precisa saber disso, os empresários, né? O que vai ter? Vai ser ponto facultativo? Posso abrir? Vai não abrir? Não vou abrir? Todo mundo precisa dessa orientação e é importantíssimo que o governo a faça. Grande abraço!